A tia é uma piranha, mano? Dava pra fazer uma pros parça, né? Podia ser tipo assim, né? Sempre que junta dois loucos Sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drink role louco O sobrenome é perigo Nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca Que a vibe dos moleque aqui é outra Parça tamo junto nem em canas Não é problema chama Ficou rolando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia Cada semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga Pode me chamar Sempre que junta dois loucos Sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drink role louco O sobrenome é perigo Nunca andaram nos trilhos